E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas podem me chamar de Zezão. E rapaziada, já vou começar esse vídeo aqui falando que eu tô puto. Tô puto, porque me mandaram acordar 6 horas da manhã. Não, acordei 5 horas da manhã, porque eu vim de lá, dá por esse pariu. Pra chegar aqui, demorou uma hora. E agora são 6 horas da manhã, eu tive que me vestir de terno. Nunca me vestir de terno na minha vida. Mas o que importa é que hoje eu tô com um emprego novo, rapaziada. Eu tô com um emprego novo, não sei se vocês lembram. O dia que eu cuidei da Janete. Vocês lembram da Janete, aquela pirralha vagabunda que ficou mexendo o saco? Devolve meus morangos, devolve meus morangos, não, não. Isso aí é pra fazer bolho, isso aí é pra fazer bolho. Que sacanagem, pô. Que sacanagem, filha da putinha desgraçada. A mãe dela, ela tem um estabelecimento. Um estabelecimento de banho para garotinhas fofinhas. Já quero fazer uma aspa, mas meu dedo tá meio que duro aí, não tem problema. E aqui, a gente vai ter que cuidar do estabelecimento. Então eu cheguei bem cedo, já vou ter que subir essa porra dessa montanha enorme. Pra poder chegar no cu do mundo, que já tô no cu do mundo. Ainda tem que subir a porra do morrão. Já não basta ter que subir na minha rua. A gente vai fazer o que? Eu vou ter que cuidar das garotinhas que vier aqui no estabelecimento. Tomar banho de piscina. Aí a mãe, ela falou que a irmã da Janete vai tá aqui cuidando. Não sei se é a irmã mais nova ou mais velha, só sei que a irmã vai tá aqui. Vou ter que ir lá conversar com a Jussara, que é o nome da irmã da Janete. E vamos ter que arrumar, entender o que a gente tem que fazer. Porque eu não faço ideia do que que eu vou trabalhar aqui. Só sei que eu vou trabalhar cuidando das garotinhas que vier aqui. Tomar banho de piscina, ó. Já tô aqui no estabelecimento, lugar bonito. Já vimos que, porra, tem uma entrada maneira. Oriental, horizontal, japonês. Um lugar bonito, ó. Um lugar bonito com lâmpada acesa. Já desde manhã, não sei porque fazer isso. Só pra gastar energia, botar a lâmpada assim, ó. Desliga essa porra aqui, porque essa conta veio alta. E eu quero meu pagamento. Depois não vai reclamar que falar assim, ah, não tenho dinheiro pra te pagar. Só porque a luz veio cara, não. Quer ligar a luz de 6 da manhã? Então já estamos aqui, ó. Um lugar bonito. Jussara, Jussara... Opa, Jussara! Tudo bom? Prazer, Jussara. Meu nome é Zezo Pinto. Mas pode me chamar de Zezão. E hoje eu tô vindo aqui pra trabalhar contigo. Porque tua mãe tá de folga. Tua mãe, ela não quer saber de trabalhar. Não quer saber de cuidar da filha dela. E ainda me bota aqui pra cuidar dessa porra aqui. Que eu nunca trabalhei. Já vou falar um batu, não tenho experiência. Então você vai ter que entender que eu não sei. E vai ter que me ensinar, beleza? Quando eu falar beleza, tu me responde, tá? Tu me responde e tal, filha da porra. Sei que tua irmã gosta de carinho, cafuné. Então eu sei que tu gosta também, porra. Sei que tu gosta de um carinho. Sei que tu gosta de um carinho, porra. Foi mal, foi mal. Eu sou meio bruto, mas pode levantar aí e fica tranquilo. Quero entender, ó. Eu tô aqui pra ser atendido. Sou um cliente e você tem que me atender. Como que eu deveria atender as garotinhas? Porque eu não sei, pô. Nunca trabalhei com isso. Não vai, me ensina aí. Ô Jussara, eu quero tomar banho de piscina. Que que eu faço? Tá, mão pra... Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi. Puta que pariu, Jussara. Aí é foda, né? Ele tá ensinando e ainda tá ensinando tudo errado, pô. Vai lá, vai lá. Faz o que que tem que fazer? Tranquilo, outro seu tempo, tá? Tô aqui pra esperar. Pode ficar tranquilo que eu tô aqui pra aprender e absorver tudo que você tiver que fazer. Ô Jussara, me mostra o que eu tenho que fazer, Jussara. Então tá bom, Jussara. Já que tu não sabe trabalhar porque sua mãe é mais competente, eu estarei aqui pra te ensinar como você deve atender os clientes quando eles chegarem, porque são seis horas da manhã. Eu sei que ninguém vai vir seis horas da manhã, porque, pô, quem é que em sã consciência vai ser seis horas da manhã pra porra de uma piscina. Tu me entende? Não fala contigo que tu tem que responder, Jussara. Pô, amor de Deus. Oxe. Caralho, Jussara. Bora comer um pouquinho de ranguinho? comer um arrozinho com feijão tá leve demais. Ó, Jussara, o negócio é o seguinte. Aqui, provavelmente, tem alguma coisa... Oxe. Gostou, né? Isso aqui eu aprendi com o mestre dos magos. Então, Jussara, quando o cliente chegar, você tem que pegar essa toalha... Calma aí, Jussara. Tô com problema, pé aqui. Tu pega essa toalha aqui e dá pro cliente... Impressionante, né? Impressionante no meu poder. Essa porra tá toda pulgada. Calma aí, calma aí. Essa porra tem um diabo. Essa porra tem um diabo, Jussara. Toma cuidado. Se tu for dar isso aqui pro cliente, toma cuidado porque o diabo pode corromper ele. Aí tu pega isso aqui e dá pro cliente. Calma aí. Pega aí, Jussara. Porra, tu também é foda. Não faz nada. Pega essa porra aí, Jussara. Pega essa porra, Jussara. Jussara, pega essa porra. Pera, que garoto esquisito. Então, Jussara, o negócio é o seguinte. Aqui... Aham, vim por esse lado poderia cair mesmo. Toma cuidado. Aqui é onde a gente vai deixar os clientes tomar banho, fazer massagem. Que eu quero saber se tu é bom em massagem, entendeu? Porque se não souber fazer massagem, a rapaziada vai dar nota ruim pra gente. Ih, tá boladona. Não gosto de nota ruim não. Também não gosto de nota ruim. Agora presta atenção aqui, porque senão tu não vai saber fazer. Depois de tomar um banhozinho, a gente dá aquela enxugada pra não ficar molhada e não ter mofo. Aí vão dormir lá no quentinho, tá ligado? Ali no quentinho tem uma coisinha de sonequinha. E assim vai ser uma vida boa. E essa água fresquinha. Quentinha pra esse dia. Vai lá provar, vai lá provar. Vê se tá gostosinha aí pra nós, Jussara. Viu, Jussara? Puta que pariu, Jussara. Não sabe nadar. Vamos lá, vamos lá, Jussara. Vamos trabalhar que hoje o dia é longo e a gente vai ter que trabalhar na moral, hein? Pelo amor de Deus. Puta que pariu, Jussara. Vai tomar no... Então já chegou os clientes aqui, Jussara. Já chegou a rapaziadinha aqui, ó. A rapaziadinha tá doidinha pra tomar um banhozinho. Quem tem, pô? Então levanta a cabeça aí. Desculpa, tá? Mas eu vou ter que te pegar no colo porque você tá toda antissocial. Pelo amor de Deus. A gente vai ter que tomar um banhozinho de piscina, pô. Se você é antissocial, você tem que buscar lá no colo porque senão tu não vem. Vem cá. Vem cá. E piscina pra tu! Oxe, cadê? Vem cá, piscina pra tu, Jussara. Vai lá, piscina pra tu. Piscina pra tu também. Cadê? Vem cá, vem cá. Vem cá, garota. Vem cá. Ô xereca! Ih, caralho! Virei o super-homem! Rapaziada, ao infinito além. Porra esse prego. Ah... Quem tá boladando comigo, pô? Vem lá. Vai tomar banho de piscina. Vai tomar banho de piscina. Vai lá, vai lá, vai lá. Ixi, meu braço quebrou. Ixi, quebrou, quebrou. Ixi, meu braço tá longeão aqui. Que caralho, mano. É mó bração, mano. E aí, rapaziada. Que que vocês tão achando aí do banho? Eu acho que elas tão adorando. Só não gostei muito desse barulho aí. Me deixa desconfortável. Ah, Janete, essa porra aqui quebrou tudo. Minha mão ficou bugada. Eu tive que voltar, porra. Então vamos deixar de ensinaçãozinha. E já vamos começar tudo que a gente tinha feito naquela porra. Porque tá de sacanagem, né? Tu sabe como que é, porra. A vida é... Você acorda esse jogo bugado. Quero ver se tu aprendeu o trabalho, vai. Quero ver se tu agora vai fazer na moral, vai. Oi, quero uma toalha. Vai lá buscar a toalha. Tu abre isso aqui. Joga pro ladinho. E pega a toalha e me traz. Não precisa dar cabeçada. Janete, quero uma toalha. Toalha. É. Uhum. Uma toalha. Vai ser tão bom agora. Vamos ver essa porra aí, vai. Ih, tá indo. Ih, tá indo, hein? Ih, Janete, tá pica. Muito obrigado. Janete, isso é pra mim. Eu não acredito. Como você é inteligente. Você sabe pegar uma toalha. Ih, tá boladona só porque eu falei isso? Vai tomar no cu então, porra. Ih, eu quebrei, mané. Então, Janete, pra deixar essas ensinações pro lado aí, vamos tacar o foda-se, foda-se. Já aprendi como que faz os negócios. Então a gente vai pegar aqui o livrinho. E a gente tem que chamar os clientes aqui. Porque os clientes que a gente chamou, a gente botou lá pro Beleléu. E ficou de sacanagem que eu vou no braço. A gente vai chamar porra toda de foda-se, ó. Tu vem aqui também. Tu vem aqui. Ô, bonitinha, bonitinha, bonitinha. Tu vem aqui também, esquisita. Ah, oi, aqui. Tu viu? É amiga tua, ela. Aí tu vem aqui também. Janete, mané, caralho! Bom dia, rapaziada. Tô sabendo que vocês tudo querem tomar um banhozinho de piscina, não é? Que isso, caralho? Tem um diabo aqui. Gostou. Ô, cramunhão, cramunhão. Tu não tá bem-vindo aqui, não. Tu não tá bem-vindo aqui, não. Fica aqui, fica aqui, beleza? Você não é bem-vindo aqui. Fica aí, rapaziada. Hoje a gente vai tomar um banhozinho de piscina quente. Banhozinho de piscina quente. Tu já tomou banhozinho de piscina quente? Não, né? Porque tu é pobre. Banhozinho de piscina quente, a rapaziada adora. Aqui é o melhor lugar pra gente tomar... Que porra é essa, cara? Que porra? Ih, mané, sou eu, mané! Caralho, meu crone, meu crone. Vem aqui e fica lá com o Beuzebú junto. Fica lá junto com o Beuzebú. Tu não é bem-vindo aqui, não. Já que eu aprendi a usar esses macetes... Pera que item... Ah, pipipipopó. Ah, vamo fazer o quê? Vamo fazer o quê? Vamo jogar bola. Vamo jogar bola. Oi, bolinha rapaziada. Quem quer brin... Oxereca. Que jogo é uma porra, né? Vai lá buscar bola, vai lá. Vai lá buscar bola, ô cambalha de filha da puta. Vai buscar bola, vai buscar bola. Aqui, quem quer brincar de bola? Vai lá buscar... Vai lá buscar bola. Vai lá buscar bola, ô cambalha de filha da puta. Ah, vocês não buscam, né? Porque aí é perigoso. Entendi, entendi. É perigoso, né? Perigoso. Faz sentido, faz sentido. Fala buscar bola. Fala buscar bola. Fala na puta que pariu. É, tá bom. Vamo brincar daqui mesmo. Vamo brincar daqui mesmo. Vamo brincar daqui mesmo. Quem buscar a bola primeiro vai ganhar o doce, hein? Você não quer brincar não, ô esquisita? Vamo lá brincar, porra. Porra, rapaziada. Porra, lerbica com seis anos de idade, porra. Tá de sacanagem? Fala buscar bola. Fala buscar bola. Fala cachorrinho. Carai, pernou, mané. Que isso, pernou. Ih, carai. Tu não nasceu direito não, hein? Tu não nasceu direito não. Vai lá dar uma olhada. Tu também é esquisita, vai lá. Cuidado de filha é isso, pô. Tu pega aqui uma bolinha, ó. Ganhar dinheiro fácil, ó. Vai lá buscar, vai lá buscar. Pernuda, vai lá pernuda. Vai lá pernuda, vai lá. Pernuda, vai lá buscar, porra. Quem pegar vai ganhar doce. Pega lá bola, vai ganhar doce não. Vai ficar sem doce. Vai ficar sem doce. Só aquela ali perto. Que isso? Abrir um espacatão, mano. Agora eu vou te ensinar a como fazer comida. Porque as outras são esquisitas. As outras não quiseram vir. Eu ensinei uma garota a fazer bolho. Só que ela era toda esquisita. Eu acho que tu consegue saber um pouquinho mais. Porque tem pacto com o diabo, né? Quem tem pacto com o diabo, falam que é mais fácil de fazer essas coisas. Então vamos fazer aqui, ó. A gente vai pegar farinha de trigo. A voz do diabo para mim não, hein? Pega o soquetezinho aqui, ó. Tá ligado? A gente agora dá uma calçocadinha. Que porra que aconteceu, cara? Que porra que ac... Entendeu? Você? Você entendeu como que faz? Agora a gente pega o moranguinho. Quer moranguinho? Moranguinho é bom. Faz bem para a saúde. Fala, moranguinho. Hum. Que esquisita do caralho. Não sabia pegar na mão e comer não, porra. Ok, garotado. Já que essa porra daquelas piscinas está tudo quebrada e tudo está quebrado, a gente vai brincar de outra coisa. A gente vai se divertir de outra forma. De uma forma mais rural, entendeu? Vocês que vivem aí jogando Free Fire, jogando essas porra desses joguinhos de celular. A gente vai brincar aqui na natureza. Aquecer o coração. Pô, ficar mais animado. Suar um pouquinho, tá? Sacanagem. Pode olhar para ela aí. Olha para mim, tá? Olha para mim. Vamos meter várias galinhas. Ih, rapaziada. O negócio é o seguinte. Ela tem que meter essas galinhas na mão, hein? Galinha, pega a galinha. Pega a galinha aqui. Pega a galinha. Toma. Ih, caralho. A galinha mudou de cor, mané. Toma aqui, galinha. Toma aqui, galinha. Toma aqui, galinha. Não gosto de galinha não, vocês? Vocês não gostam da mãe de vocês não? Vai a carinzinha aqui na galinha, vai. Toma aqui. Toma aqui. Que porra é essa, caralho? Que porra é esse trenzinho de abraço? É para pegar a galinha, gente. A porra. É para pegar a porra da galinha. Não, para que vocês ficam fazendo essa porra aí? Aqui, achei uma brincadeira que vocês gostam. Vocês gostam de pegar a bola, pô. Vocês gostam de pegar a bola? Então vamos pegar a bola. Única coisa que eu acho que funciona. Aqui, bola. Pega. Vocês querem bola? Vocês querem bola? Aqui, vocês... Você não quer bola não? Ô, 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 esquisita. Esquisita. Pega a bola. Pega a bola. Vai lá. Pega a bola lá. Pega a bola lá. Você não vai levantar não. Você não vai levantar nessa porra não. Não queria pegar a bola, não vai pegar. Mas já, dá para pegar a bola. Não é para ficar se jogando no chão não. Pega a galinha ali. Puta que pariu. A garota é usidando. Chegou dando cabeçada. Aqui, pega vocês aqui. Pega vocês aqui. Vai, brinca comigo. Pega lá a bolinha, cara. Pega a bolinha. Brinca comigo, pô. Vocês são muito filha da puta, cara. Filho do diabo. Agora, rapaz, a gente vai dormir. Porque está de noite. Calma aí. Calma aí, rapaz. Calma aí. Está de noite, rapaz. Oh, que soninho, né gente? Tome aí. Dorme aí. Tome. Calma. Dorme. Está com sono, né? Está com sono. Dorme aí. Dorme, gente. Dorme, gente. Vocês não me obedecem porra nenhuma, cara. Dorme. Calma. Está na hora de dormir. Está na hora... Dorme, porra. Calma aí, rapaziada. Não quero saber. Eu não vou mais trabalhar nessa porra aqui. Jussara, você não sabe fazer porra nenhuma. Tentei te ensinar. Você nunca conseguiu fazer porra nenhuma. Vocês aí, ó. Não sabem se divertir. Só quer saber de ficar gravando tic-toc aí na vida de vocês. Não sabe tomar um banho de piscina. Eu vou embora. Eu não quero saber. Depois liga pro pai de vocês aí. E vê se eles vão vir, porra. Vocês já sabem mexer no celular. Não me segue, não. Não me segue, não. Fica aí que eu não tenho comida, cachorro. Fica aí que eu não tenho comida, rapaziada. Vamos embora dessa porra aqui, rápido. Antes que essas porra me instiga até em casa. Pelo amor de Deus. Não aguento mais esse lugar. Só tem garota esquisita. Pessoa aqui tá brilha com maisНyja. Então até ao próximo aqui. Só tem garotao coisa. Tchau leve tea ó, tchau, tchau, tchau. Pronto qual vai dar mais perda e Musk. 부잡ando mais e mais bonita. É isso, tchau. Dê Dê